Olá meus amigos apicultores, futuros apicultores e curiosos da apicultura, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai começar uma fase diferente, a gente não levava isso tanto como algo profissional, eu mais vendia, revendia do que vendia, mas a partir de agora a gente vai estar começando a tentar produzir própolis. O nosso própolis aqui é própolis marrom, mas mesmo assim ainda tem uma grande pedida, então a gente vai estar hoje fazendo um teste nesse enxame aqui, a gente não trouxe nada específico, uma melgueira com coletor CPI, nem nada, a gente vai devolver a melgueira dessa caixa aqui, a gente sempre fugou, e a gente vai colocar dois pauzinhos para ver se elas fazem a puxada do própolis ou não. Aqui nesse apiário a gente sabe que existe bastante árvore que produz a própolis, a resina da própolis, então a gente vai estar iniciando esse trabalho hoje para fazer o teste, ver se elas vão estar puxando ou não. Então aqui no nosso improviso, a gente vai, olha, estão recuando, e a gente nem trabalhou muito para elas recuarem, mas deu certo. A gente vai estar colocando duas madeirinhas aqui para fazer uma altura, como eu disse para vocês, é improvisado. Vem cá, eu faço. Mostra, mostra, mostra. Agora fica a mesma coisa, e agora a gente coloca a melgueira, joga só nesse canto aqui, olha. Um pouquinho. Agora passa a mão em cima da madeirinha, devagar, porque ela sai do lugar. Essa melgueira aqui, eu vou trocar. Então, como vocês podem ver, ficou aqui do lado, ficou o cortezinho. E aí a gente vai ver como que elas vão reagir diante disso nos próximos dias. Eu vou devolver aqui os farmos. Segue um pouco mais de farmos lá, por favor. Não sei quantos farmos. Só dois. Pode dar ele arrebentado mesmo. Tchau. 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 E aí, daqui a sete dias, a gente volta para ver como ficou a proteção. E aí, daqui a sete dias, a gente volta para ver como ficou a proteção. Como para ver se elas realmente puxaram o aprópolis para tampar esses buracos ou não. Então, aí, a gente vai mostrando para vocês conforme a gente for andando com o projeto. Foi um videozinho rápido, mas é para vocês acompanharem todo o processo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, deixe o like nesse vídeo. Se inscreve no canal e ative o sininho para saber sempre que eu postar vídeo novo. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar nos comentários. E compartilhe esse vídeo com quem você sabe que gosta de apicultura. Até a próxima, pessoal. Tchau.